Às vezes o velho tá pra lá, eu vou pra lá, mano, tá ligado? Esses dias eu... Bom, se o mano publicou é porque ele queria que a gente lesse, certo? Então vamos lá, o Nocivo Shomon, por exemplo, ele publicou que ele vai fazer funk agora, morou? Que ele vai continuar fazendo os rap dele, porque ele gosta, porque é a música de raiz, o caralho, a porra toda, mas ele vai fazer funk, porque ele acha que o rap não tá sendo valorizado como o tal financeiramente falando, e que o sonho dele é tirar a família dele da favela, morou? O Shomon falou isso, que é um cara tido como um radical pra caralho, né? Batou de frente com vários rappers. Então eu li isso, é a opinião dele, eu respeito, morou? O Shomon, se você estiver vendo aí, estiver assistindo, eu respeito pra caralho, mas é difícil eu ler isso do humano que faz rap e que bate de frente com o sistema. E que bateu de frente com vários rappers, os quais ele achou que eram comédias, entendeu? Mas é uma opinião dele, eu respeito, eu respeito, mas é difícil, é difícil no sentido assim, porque eu sei que caminho eu sigo, eu, Dexter, certo? Eu sei que caminho eu vou, que caminho eu sigo, mas é difícil, porque aí dá um nó na sua cabeça, você fala, peraí, caralho, então é o dinheiro mesmo, então é o dinheiro, ele deixou bem explícito que ele precisa ganhar o dinheiro, porque ele quer tirar a família dele da favela, legal, e o caminho que ele encontrou foi qual? O cara tá funk, entendeu? Porque ele acha que ele vai, tá ligado? Ele acredita nisso, já é um bom passo, ele acredita, mas eu sei, eu acho que já tem funkeiro pra caralho, Shomon, sei lá, de Butto. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL